E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Esse aqui é o Spike Mob É um lançamento da Pils Na linha Spike Esse é a versão fosca, tá? Esse capacete, ele tem viseira 2mm anti-risco A forração dele é toda removível O fecho é micrometro A bavete é longa Entrada de ar no queixo Ele tem 3 saídas de ar atrás, ó que legal Tem uma ranhura no casco Viseira de fácil troca Ele tem uma trava de viseira na frente Olha a narigueira que alta A narigueira dele é bem alta Como é que ele fica com a viseira aberta A narigueira alta, viseira com trava A forração dele Removível, fácil de remover Fecho o micrometro Tem a cor dele azul também, ó Azul brilho Eu vou deixar o link na descrição do vídeo Pra quem quiser ver mais cores, tá? É lançamento Essa aqui é algumas das cores que lançaram agora Vai ter mais cor lá, tá? Quem quiser vir na loja A gente tá na Rua Pomplona 932 Nosso WhatsApp é 011-99806-7042 Beleza? Lembrando que a gente tem todas as peças pra linha Pils também, tá? Spike ou qualquer outro capacete da Pils aí, valeu? Galera, segue a gente aí Deixa o like no vídeo Até mais Tchau, tchau